O Assembleia em Foco está no ar. Acompanhe as notícias desta quarta-feira, dia 11 de maio. A Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. Acompanhe as notícias direto do Parlamento Estadual. Nesta quarta-feira foi realizada uma reunião conjunta das comissões de infraestrutura e administração. Na comissão de administração foram aprovadas três mensagens do Poder Judiciário, que prevê reestruturação e reorganização do órgão, assim como o adicional de insalubridade e periculosidade para os servidores. O presidente da comissão, o deputado Luciano Nunes, foi o relator da mensagem do governo do Estado que criou o quadro fixo dos servidores do DER. Sem dúvida nenhuma representa um avanço para a categoria e aqui estava sentado representado os servidores através do sindicato, o governo do Estado, todos de acordo. E quando um projeto chega a esta casa com todas as partes envolvidas de acordo, cabe apenas à Assembleia a sua homologação. Já na comissão de infraestrutura, os deputados aprovaram sete matérias, concessões de órgãos e imóveis do governo do Estado para municípios e entidades representativas. O deputado Gustavo Neiva é o presidente da comissão. Foram projetos importantes, especialmente mensagens do governo do Estado, doando terreno a municípios, doando terreno dos distritos industriais para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para promover a atração de investimentos ao Estado do Piauí, especialmente no município de Picos e Parnaíba. Também doou para o município de Floriano, mas eu fiz uma emenda supressiva porque já existe uma lei que doou anteriormente esse terreno para o município de Floriano, porque nesse terreno destinado ao Distrito Industrial de Floriano, hoje já é ocupado pela população. Existe um bairro chamado Cajueiro 2. Sem dúvida, a prefeitura estando mais próxima dessa população, mais facilmente se faria essa regularização fundiária dessas famílias que hoje já residem no bairro Cajueiro 2. A visita do deputado estadual Kennedy Nunes, do PSD de Santa Catarina, veio de requerimento dos deputados estaduais Edson Ferreira, Wilson Brandão, Antônio Félix, Georgiano Neto e Dr. Pessoa. Kennedy Nunes esteve no plenário para apresentar aos parlamentares as principais propostas da PEC do Pacto Federativo, que prevê uma ampliação da autonomia dos estados e municípios brasileiros. Essa nossa proposta tem a parte financeira e a parte legal. A parte financeira é que nós estamos obrigando constitucionalmente o governo federal a aumentar 1% ao ano a repasse do fundo de participação dos estados e dos municípios. Nós queremos hoje que ele aumente 10%. A segunda é a questão do investimento no SUS. Hoje o governo federal investe 15% da sua receita líquida e ainda pode somar as emendas impositivas dos deputados. Nós queremos que seja 10% da receita bruta e não poder somar as emendas impositivas. Assim a gente garante mais recursos para a saúde pública. E o lado legislativo é que nós queremos trazer para as assembleias legislativas poder de legislar concorrentemente com a União sobre água, transporte, trânsito, minas, jazidas, sobre os sistemas de consórcio, sobre propaganda comercial. Estes itens hoje que são exclusividade da União legislar, nós queremos trazer para que nós, estados, também possamos legislar. Hoje os entes federados, os municípios, os estados e o governo federal, a União, passa por profundas dificuldades financeiras, principalmente em decorrência da queda de repasses federais, os fundos constitucionais. E essa proposta de revisão visa preservar essas unidades da federação, fortalecendo-se e, consequentemente, melhorando as condições de vida da população dos que moram nos municípios, a questão do estado e também do governo federal. Os municípios, principalmente, por ser o ente federativo mais fragilizado, de ser o menor e onde estão residindo a população, é aquele mais carente que requer uma atenção especial dos parlamentos estaduais como também do Congresso Nacional. O Assembleia em Foco está acabando, mas continue em nossa programação e acompanhe outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual aqui na TV Assembleia, na Rádio Assembleia, na frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até a próxima! Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você!